DJ WN, pode acreditar! É o favelante em rua, respeita a porra! Respeita a porra! Respeita a porra! Vai ser pé na areia de final de ano Montado numa lancha de 40 pés E no couro do preto com onda de ouro branco E os vagabundos sorridentes filmam os topless E o WN vem aí, tá de jet ski Sem filtro parece a ronete Moleque habilidoso, faz um volta-fida E essa manobra me lembrar do Kevin E foi mais de 10 sereia pro couro dos tubarões Cruzeiro do Neymar, coisa linda Mandra aqui de Juju, canque F1 Velho barreiro e muita caipirinha E é que o sol tá caindo, as garotas também Tá caindo do jeito que o tempo planejou Se move, fica louca com os caras da leste Vou jogar MD pra te dar mais calor E é claro que elas preferem quem conta Quem banca, quem ronca, quem chama elas pra ficar MAC Aqui é zero, um marque ponto na noite E os moleque louco tá leve Vai ser pé na areia de final de ano Montado numa lancha de 40 pés E no couro do preto, corda de ouro branco E os vagabundos sorridentes filmam os topless E o WN vem aí, tá de jet ski Sem filtro parece a RONETE Moleque habilidoso, faz um volta-fita E essa manobra me lembrar do Kevin E foi mais de 10 sereia pro couro dos tubarões Cruzeiro do Neymar, coisa linda Mandra aqui de Juju, canque F1 Velho barreira e muita caipirinha E é que o sol tá caindo As garotas também tá caindo Do jeito que o tempo planejou Se move, fica louca com os caras da leste Vou jogar MD pra te dar mais calor E é claro que elas preferem quem conta Quem banca, quem ronca, quem chama elas pra ficar MAC Aqui é zero, um marque ponto na noite E os moleque louco tá leve Diretamente é o Favelão de rua Respeita a pôr Respeita a pôr DJ Aladim O Gênio dos Beat Ei, bebezinho Opis, Paiva, Ian, Cadu As minhas bebezinhas estão na faculdade É, na faculdade Mas peraí, 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 peraí Vamos falar das bebezinhas que a gente tá pegando Completou a maioridade Fez 18 aninha Prometeu pra ela mesmo Que ia focar nos ensinamentos A loirinha dava 15 Com vinha da PUC Inteligente, bonita As invejosas que lute Mas sua carinha não nega Não, não Saú gostou do ladrão Ha, gostou Papai tem carro e tem noção Não falta disposição Humildade é requisito Dinheiro tem um montão É o bonde dos que para nunca Te maçeta e te machuca Conta os placos na sua bunda Deixa a marca na sua boca Só botadão As princesa da facul Enjoadão Só gosto das olhas É o bonde dos que para nunca Te maçeta e te machuca Conta os placos na sua bunda Deixa a marca na sua boca É que essas puta me sufocam Não tem medo de bandido De tarde na faculdade De noite ela tá no giro Coração calejado Cansou de desilusão Odeio playboyzinha Gosta de quem pula mansão Dona Maria nem sabe o que impressiona a filha dela Tem que ter várias tatuagens Palhação deixa mó guela Roncaria forte e com o novo vive a fama No mar de tubarão sereia vai virar piranha Ei paiva As princesinha da faculdade tá querendo banana split Só botadão As princesa da facul Enjoadão Só gosto das olhas É o bonde dos que para nunca Te maçeta e te machuca Conta os placos na sua bunda Deixa a marca na sua boca Só botadão As princesa da facul Enjoadão Só gosto das olhas É o bonde dos que para nunca Te maçeta e te machuca Conta os placos na sua bunda Deixa a marca na sua boca Pode é que ela gosta de bandido Só quer dar pra envolvido Mas tem que ser no sigilo Não pode esplanar Quando quer brincar cola comigo Não gosta de banho estido Já sabe que o carro bicho Dá ponte pra cá Baby Minha faculdade é da rua Não é igual a sua criminalidade Minha tropa é do paranum com os menor Tá na rua pronto pra combate Bateu Cheque e mate Entendeu? Não é mirate É nóis que bagunça na cidade Fode as bebê da faculdade, entendeu? Minha faculdade é da rua, não é igual a sua criminalidade Me atropelho para nunca, os menor tá na rua pronto pra combate Bater, checkmate, entendeu? Não é mirate, é nós que bagunça na cidade Fode as bebê da faculdade Só botadão, as princesa da faculdade Enjoadão, só gosto das olhas e meu bonde dos que para nunca Te maceta e te machuca, conta os placos na sua bunda Deixa a marca na sua nuca Vai, machuca DJ Aladim, o gênio dos bitch Eu posso até falar que eu sou um cara da hora Mas na bocate quem não presta não vale nada De manhã eu sei que tem maras gostosa Acalma o coração, hoje o balde vai ser chitado Porque hoje é sem amor, moda o avião ligado Minha ex guarda arrancou, me perdi por esses lados E hoje eu vou que vou te quebrar bem destacado No meu camarote só vai encostar os mais chegados Olha que luz hoje como até a paniquete Ela vai mamando até capitólio dentro do corvette Me surpreende, ela manja bem pagando o rumbo Deixa quieta, pô na troca essas ideias Oi, ela chora, implora pra tentar um vinco Ela quer ser a primeira, anda no jet 325 Tem que ter a bunda maior que o ego pra sair comigo Oi, tem que ter a bunda maior que o ego Mara os milhão na minha conta Eu não sei bem com o que gasto Mas vou saber que faturo Vou ser finito aos colacho Mentilo só e derrabo a paluca Esquenta a cabeça, carta branca em qualquer lugar Todos me respeitam E o cruzeiro do Neymar Dezembro, tá aí, eu vou Quem que vai gostar comigo? Então faz o favor De não roubar brisa quando eu tiver a todo vapor Correndo as gostosas e tá ligado Lucão de licor É a tropa de sem amor É a tropa de sem amor É a tropa de sem amor Sem amor, sem amor, sem amor Eu posso até falar que eu sou um cara da hora Mas na boca de quem não presta, não vale nada Em Goiânia eu sei que tem várias gostosas Acalma o coração, hoje o balde vai ser Vai ser o melhor ano da minha vida Perder não é com nós, então avisa Que a rocaria hoje vai ser nível hard Vou botar duas pra sentar e chutar o balde Elas querem levar meu dinheiro, por cento da fama Nunca tinha visto o valor no diamante da lama Se quer saber qual o destino no final de semana Vou tá perdido em garota no encontro das lojas Mas nas antigas ela me chamou de nojento Hoje a boca do caixa vai vomitar dinheiro Eu tô vivão e vivendo E ela já sabe qual é o procedimento Sem amor, sem sentimentos Sem amor, mas nunca sem dinheiro Pouca idade e muito vento E só pra começar nós vai com o pé direito É a tropa de sem amor É a tropa de sem amor É a tropa de sem amor Sem amor, sem amor, sem amor Cada dia uma aventura Benefícios do dinheiro Recalcada, turou, surto Fiquei rico muito cedo Tô enjoado das porte Descendo pra garatar Duas telas, dois iPad Bota o Tigre pra rufar E nem parece Liga na marina, desce o jet Dos menos nós é os carro-chefe Pergunta pra elas quem elas preferem Elas vai dizer que é eu Dominando o mundo, conquistando tudo Na boca de quem não presta na viruta fica Cês pode até falar mal, mas no fundo admira Lanchado e setenta pés rodeado de mim Cê pode falar de amor Coração calejou Sabe que eu não tô bem No tempo que passou Não tenho mais contato A data com seu nome Cubre com palhaço Saindo da quebrada Mudei de endereço Que o beconde eu morava Guardava momentos de nós dois E se não fosse os truta Várias madrugas E quarenta e três doses do licor de veneno Quase que o barca afunda Filha da p... Não esquece que a vingança igual a ouro e não enferruja Pra quem falou que chumbo trocado não dói Pega a garrafa azul Joga blue Por cima da cicatriz E se fumar um kank vai lembrar de nós De peão na sul De juju De africato de ruim Lembranças são passadas e andam como o vento Três meses solteiros Um homem mais feliz Virei cachorro louco então mastigo mesmo Passo de peito e grito, tá em bebê Olha o neguinho, tirando onda Quem tá dormindo que paga a conta E com a tu isso eu maloqueiro vou pro litoral Banquete de pirata é piranha com sal Nós tá tirando onda sem gastar um real A fama atrás de brinde a vida é surreal Essas maloca de samba Quero não senti É a tropa de sem amor Uuuu É a tropa de sem amor Uuuu É a tropa de sem amor Sem amor Sem amor Sem amor Diretamente, estou aqui na faca Estou aqui na faca